Lagueto é a marca de hotelaria mais lembrada no Top of Mind da revista Amanhã. A empresa de gramado foi duplamente premiada na 32ª edição do tradicional prêmio Top of Mind, as marcas do Rio Grande promovido pela revista Amanhã. O objetivo da pesquisa visa captar a lembrança espontânea de marcas através da manifestação do primeiro nome lembrado quando se pensa em determinado produto ou serviço. E a Lagueto novamente foi a marca mais lembrada na categoria Hotel, com 20,4% de preferência do público. Além de ser pela quarta vez consecutiva o nome mais lembrado na categoria Rede de Hotéis Executivo, com 20% de lembrança de marca.